Alunos do turismo organizam mostra de carros antigos. No dia 25 de novembro, na rua coberta do Campus 2 da Fevale, aconteceu a mostra Garagem Classique. O evento foi uma iniciativa dos alunos da disciplina de gestão e organização de eventos do curso de turismo. A mostra teve por objetivo promover o lazer e o entretenimento com uma exposição de carros antigos, acompanhados dos seus colecionadores e os relatos da parceria com suas máquinas.